Vambora, mano! Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, caralho. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, caralho. War! É pra arregaçar, mano. Vamo arregaçar. Que mesmo esquema, mano. Farma uns Minions. Eu vou na C. Eu vou na B e farmar uns Minions. Vou nascer, garantir. Vê como é que tá aí a situação e dar as cal, hein, caralho. Ai, porra, tá aí andando que nem uma menininha, essa porra desse viking, velho. Ih, tem dois, tem dois aqui. Foi um nascer. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Beleza. Tomei, tomei. Opa, opa, opa. Caralho, vacilei, velho. Ah, morri, velho. Morri, morri muito rápido, mano. O maluquinho parecia muito Minion, velho. Puta, o maluquinho parecia muito Minion, mano. Muito, muito. Opa, filhote. Espera aí, eu vou nascer com você, mano. Porque na B ali tá foda. Eu já vi o poder aqui. Eu já vi o poder aqui. Eu já vi o poder aqui. Esse otário. Esse otário aqui. Quis tirar um x1, ficou comigo sambando lá pra cima, lá pra baixo. Bora. Vambora, vambora. Eu vou por trás, eu vou por trás. Já sobe aí pra gente aguentar a B aqui. Eu tô limpando os Minion da B, tem um maluco, tem um maluco. Tô vendo. Pega ele, caralho. Pega ele, porra. Foi, 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 foi. Cabeça arrancada aqui, ó. Boa, 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 boa. Vou voltar na C, vou voltar na C. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou com você, vou com você. Vambora, vambora, vambora. Ó, me pegou, me pegou. Devolvi, devolvi. Devolvi. Ai, mal, macaco. Deu um lado na minha cabeça. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não, me matou. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô matando um no meio aqui. É que eu vim muito sedento nela, mano. Muito, muito. Matei, matei aqui no meio, matei aqui no meio. Vambora. Ó, na direita, na direita, na direita, na direita. Já era. Mais um, mais um, mais um. Vambora, 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 vambora. Tô aqui, Serinha. Tem um na C, mano. Tem dois na C. Tem dois na C. Tô indo pra cá. C é nossa, C é nossa. Não é mais não. Ah, quase que eu pulei, quase que eu pulei nesse maluco, mano. Tá comigo, tá comigo. Tem dois na C, tinha dois na C. Boa, 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 boa. Já era, filhão. Já era, filhão. Tchau, cabeça, cuzão. Boa, 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 boa. Eu vou dar aquela peticadinha na live. Você é nossa, você é nossa, você é nossa. Cura aqui, macaco. Cura aqui, vambora. Cadê? É dentro do ponto C aí. O ponto C é a nossa cura. Tem dois aqui, tem dois aqui. Ah, é nossa, cuzão. Ah, é nossa, cuzão. Curadíssimo, mano. Agora é tudo é nosso, é tudo nosso, é tudo nosso. Ah, é fudeu. Ah, eu perdi a conexão, velho. Vocês também? Não, espirro saiu. Ah, a gente ficou, a gente ficou, a gente ficou, vambora. Bora, 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 tá vindo um. Já tô, já tô, beleza, beleza. Tem dois aqui, tem dois. Cuidado que tem um atrás. Correu, correu. Desceu, desceu. Ó, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá. Tem alguém na? Tenho. Tô subindo, tô subindo. Eu vou ficar aqui matando o Minion. Tô subindo na. Tô matando o Minion, tô matando o Minion. Tô sanguinário pra caralho. Tô sanguinário pra caralho. Tô, tem dois aqui, ó. E um deles tá de costas ali, ó. Tô aqui, ó. Tão dois aqui. Tão dois aqui. Vambora, vambora. Entrou mais um. Entrou um no lugar do cara já, hein. Já não tem bot mais não, hein. Ó, o cara tá com vingança, hein. Cuidado aí, cuidado aí. Bora, 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 bora. Tá subindo na A. Tô subindo na A. Ah, tô subindo também. Então vai, 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 vai. Você capturou a zona C. Vou pegar, vou buscar, vou buscar. Bem. Ah, cruzão, mano. Cruzão, fugiu. Fugiu. Era, era, era. A C é nossa, é nossa? Bora, bora, bora. Vou me curar. Ah, não, acerta os caras, acerta os caras, acerta os caras. Ah, eu travei, eu travei. Pera, pera. Vê se você consegue sair. Não dá. Esse cara tá bugado. Tá no bagulho. Ai, ai, ai. Caralho, socorro. Muito engraçado. Se é que você te bateu, você caiu. Ah, eu morri, velho. Tenta aí. Vou bater, mano. Ah, pegaram a nossa base aí, mano. Nossa, o estéreo tá congelado aqui, mano. E eu tô preso na B. Eu tô preso na A, aliás. Será que alguém me matar? Eu morri, eu morri, eu morri. Eu vou lá na C, eu vou lá na C, eu vou lá na C. Onde o estéreo tá preso? O que aconteceu com o estéreo? Tem que subir na A aqui, mano. Ele tá preso na escada da A. Eu não consigo descer e ele não consegue se mexer. Putz, vocês tão brincando, sério? Sério, sério. Ele bugou. Porra, Ubisoft. Porra, Ubisoft. Caralho. Putz da escada, maneiro. Ô, ô, macaco. Socorre, socorre. Ih, tem um cara aqui, ó. Por quê? Não, não, não. Eu tô travando o cara, ó. Não dá pra ele subir. Não, então. Eu tô batendo um outro cara aqui. Que nasceu aqui. Tá eu e o cara. É x1. Ah, agora tá x2. Fudeu. Cheguei, 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 macaco. Segura um pouquinho, macaco. Ih, macaco, tá 3x2 agora aqui. Tá 3, tá 3. Eu já tava tomando por cada dos dois há um tempo já, mano. Putz, eu morri, velho. E o estéreo tá preso. Fudeu, mano. Fudeu. A gente tá com uma menos por causa da porra do jogo, velho. E agora, né? Mano, alguém... Algum dos caras vai ter que descer esse... Ai, 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 ai. Desbogou, desbogou. Voltou, voltou. O estéreo voltou. Calma. O jogo fudeu a gente pra gente conseguir recuperar essa porra. Vou pegar C, vou pegar C. Vamos pra A. Eu tô indo pra A e eu quero comer aquele maluco com farofa, mano. Não, pera. Ô, macaco. Vamos pegar C e AB é nossa. B é nossa. Pega C. Pega C e eu vou pra B. Mantenha a B. Mantenha a B. A gente tá na frente ainda dos caras. Poder ser a porrada nesse filho da puta. Tem três aí, macaco. Tem três macaco. Tem três macaco. Tem todos. Todos estão na B, macaco. Calma, calma. É só tomar uma distância, mano. Vai, vamos pegar ele. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Boa, 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 linda. Tem três, tem três. Cuidado. Morreu esse aqui também. Vambora. Fugiu, fugiu. Boa, 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 boa. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Calma, calma. Calma que a gente tá mais se batendo do que batendo nos caras. Vambora. To the hole. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Matei uns minions aqui pra gente farmar um XP, mano. Luta perto de mim que eu tô com um boost aqui pra vocês. E aí, vai aguentar ou filha da puta? Você perdeu a zona C. Vambora. C, vamos C. C, vambora. Vamos C, vamos C que é nossa. Ih, carai, passou dois por mim aqui. Ai, ai, ai. Ok, tô aqui contigo. Fugiu, fugiu, fugiu. Peguei, peguei, peguei o que tava indo por trás. Aí, ó. Ah, eu tô na morte súbita. Esse cara eu tô na morte súbita. Tu um já foi. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Tô indo pra C. Tô indo pra C pra me curar. Morreu aqui, ó. Morreu mais um, morreu mais um. Beleza. Deu pra finalizar dois. Boa, boa. Marquei o cara, marquei o cara. Ganhei mais um nível, ganhei mais um nível. Boa, eu não consegui finalizar ninguém nessa partida, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Vocês estão cercados, eu não sei. Ah, mano. Fudeu. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Fudeu, 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 fudeu. Mano, é só matar eles, mano. Não precisa nem pegar mais nada. É só matar eles, só matar eles. Fudeu, mano. Tô estompado aqui, velho. Terminar esse jogo agora. Terminar esse jogo agora. Terminar esse jogo agora. Você perdeu a zona C. Cravei. Hmm, cravei um deles. Vou cravar outro agora. Ia ser aqui. Cabeçada. Tô com meu ult, tô com meu ult, tô com meu ult. Seu companheiro também seria fogo. Maluco, eu vou até a casa dos seus pais atrás de você. Joguei flecha de fogo no maluco. Ele tá como agora? Ai, ai, ai. Vambora. 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 Seca ele, seca ele. Ainda vou pegar, ainda vou pegar. Calma, alguém caiu. Não foi a gente. Peguei. Não foi. Se pá, o cara puxou o cabo. Você capturou a zona C. Morreu.